Mais forte esse aplauso a Ele, receba Senhor, aleluia, abra sua Bíblia por favor, lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 26, eu acho que não tem um versículo melhor para começar o ano E o apóstolo Paulo vai nos ensinar algumas coisas aqui que são inerentes a começo, a recomeço, ele diz, assim corro também eu, quem achou aí? 1 Coríntios 9, 26, diz, pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar, antes subjugo meu corpo e o reduzo a servidão Para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado Eu quero ler uma outra tradução, que diz assim, assim corro também eu não sem meta Fala para quem está do seu lado, metas são necessárias Quer começar um ano sem metas, você não sabe para onde vai Assim eu corro, não sem metas Quer mais? Ele diz, assim luto, não como desferindo golpes no ar Tem um modo de luta Eu me esqueci o nome agora, o pastor Gilton sabe bem Mas é um modo de apresentação de luta O Márcio deve saber Que o judô tem No karatê tem Catar Vai catar alguém? Eu espero que esse negócio não venha te catar, irmão Porque catar é aquele negócio de ficar sozinho Fazer Sabe o que ele trouxe? O cara fica ali igual doidão Não bate ninguém, não derruba ninguém Fazendo pantomima para todo mundo Não acerta ninguém Deixa eu te dizer O apóstolo Paulo falou assim, não tenha Não seja como aquele que defere socos no ar Mas tenha alvos Diga comigo, metas De novo, metas E alvos São Instruções de Deus Para que nós vençamos neste ano Quem pode dizer amém? Antes de você se sentar Diga assim, Senhor Me ensina A fazer um planejamento Para este ano Que as metas E os alvos Sejam do teu coração Em nome de Jesus Pode sentar Aplaudindo ao Senhor Se você crê aí Esse é o melhor aplauso Que você pode dar, irmão Eu sempre falo Que a menor distância Entre duas pessoas É o bom humor Por isso que nós devemos ser Bem humorados Por isso que a gente tem que ter Um sorriso nos lábios Por isso que a gente tem que ter Um bom humor Para vencer A primeira coisa Que Deus tem nos ensinado É que A alegria do Senhor É a nossa força Deus Abre um sorriso O bom humor de Deus Se manifesta Quem aqui quer fazer Deus Bem humorado? Levanta a sua mão Diga, eu quero Quem quer colocar Deus Com um sorriso nos lábios Alegria, alegre Hã? Ele diz que a alegria do Senhor É ver a nossa força No tempo da guerra No tempo da luta Olhar para nós Muitas vezes a gente falava Que a alegria do Senhor É a nossa força Deus alegre A gente se fortalece Não, não É o contrário Deus se alegra Quando eu sou forte E aí O que Deus quer de mim Como o apóstolo Paulo falando Ele quer que eu ande E eu corra Porque o apóstolo Paulo Foi ensinado em universidade O apóstolo Paulo sabia o que era corrida Havia competições naquela época E ele participava das competições E ele diz Eu corro Não, como sem meta Porque existem pessoas Como eu Que fui conversar com o pastor Gil Ele falou Por que o senhor não corre A próxima maratona De cinco quilômetros Eu falei É mesmo Eu falei para ele Mas assim Eu não vou ganhar Ele falou Não precisa ganhar Só de terminar O senhor já ganhou uma medalha Porque terminou Eu falei Esse pode ser A minha primeira meta Depois eu quero ganhar O Master Plus Senior Porque não vai dar Com cinquenta anos Ganhar de garotão de vinte e seis Mas eu posso correr A corrida dos cinquenta E vou ganhar Aí eu me empolguei Me empolguei Porque eu já começo A fazer planejamento De como eu vou fazer Quantas corridas Eu vou ter que fazer Quantos quilômetros Eu tenho que correr todo dia Para ter esse esforço Para fazer E eu estou fazendo Mas irmão Se eu não cumprir A primeira meta Que eu coloquei no ano De correr meus oito quilômetros Todo dia Hoje eu só fui Pela graça Eu caí da cama Sabe quando você vai assim Senhor me leva Blagadum Aí cai no chão E levanta Porque naquele horário Se você não levantar O espírito da preguiça Te pega É um espírito Ele te pega Ele te domina E o travesseiro te chama Fala Vem Amado meu E a cama Fala Estou fofinha Para você Tudo vai colaborando Para você perder A sua meta Deixa eu te dizer Espiritualmente Também é assim A nossa alma É canalha A nossa alma Quer negociar Conosco E nós que temos Alvos em Cristo Precisamos entender Que Deus está Querendo agir Em nós E por nós Em nós Por nós E para a glória Dele Mas nós Precisamos andar Não como Quem está Desqualificado Para andar Onde Deus Quer que andemos E que lugar É esse A Bíblia fala Deixa eu ir lá Com você Eu queria que você Lesse esse texto Junto comigo Lá em Gênesis No capítulo 16 Dos versículos 7 a 14 Abra sua Bíblia aí Por favor Quem pode Leia aí Gênesis 16 Versículos 7 a 14 Diz Tendo achado O anjo do Senhor Junto a fonte De água No deserto Junto a fonte Do caminho de sur Disse-lhe Agar Serva de Sarai Donde vens E para onde vais Esta é a pergunta De hoje Donde vens Para onde vais Olha o que ela disse Ela respondeu Fujo da presença De Sarai Minha senhora Então lhe disse O anjo do Senhor Volta para a tua senhora E humilha-te Sobre suas mãos Disse-lhe mais O anjo do Senhor Multiplicarei Sobremodo A tua descendência De maneira que Por numerosa Não será contada Disse-lhe ainda O anjo do Senhor Concebeste E darás a luz A um filho A quem chamarás Ismael Porque o Senhor Te acudiu Na tua aflição Ele será Entre os homens Como um jumento Selvagem A sua mão Será contra todos E a mão de todos Contra ele E habitará Fronteiro A todos os seus irmãos Então Ela invocou O nome do Senhor Que lhe falava Tu és Deus Que vê Pois disse ela Não olhei eu Este lugar Para aquele que me vê Por isso Aquele poço Se chama Berla Está entre Cádiz E Berede Olhe para cá Por favor Quando Deus Faz uma pergunta Nós temos Que abrir os olhos A gente tem que ficar esperto Quando Deus Faz pergunta Fica esperto Porque nós fazemos perguntas Porque não sabemos as respostas Mas quando Deus Faz perguntas É para nos fazer pensar Porque a resposta Já está na boca dele A resposta já está nele E ele está pronto Para nos abençoar Quando Deus Faz uma pergunta Existe um mover Nos céus Para abençoar Nos aqui na terra E quando Deus chega E pergunta Para ela Por que Que você está aqui O que você está fazendo Aqui Serva de Sarai Agar era Serva de Sarai Esposa de Abraão E ela Deu piti Porque ela estava Se sentindo Muito Porque Agora a Sarai Está me tratando mal E eu vou embora O pastor está me falando mal E vou embora Está entendendo? Deus chegou para ela E fez uma pergunta Por que você está vendo? De onde você vem Para onde você vai? Você está inventando agora As suas metas? Você agora está querendo Dominar a sua vida? É você agora Que quer fazer E acontecer? Ou você vai depender de mim Porque eu tenho uma promessa Para você E a promessa só vai se cumprir Se você voltar lá E se reconciliar com ela Porque nela Está uma bênção Para você E vai ter uma família Para você Vai ter um filho Para você Vai ter uma descendência Numerosa E tremenda Na terra Mas você tem que voltar Para o lugar Onde Deus falou Para você estar Não no seu lugar Que você quer No lugar do seu conforto No lugar que você deseja No lugar dos seus desejos No lugar das suas vontades É no lugar que Deus Falou que você tem que estar Quem pode dizer amém? Está difícil de dizer amém? Nesse caso Está difícil de dizer amém? Porque Deus Não quer Que eu esteja No lugar errado E Ele vai fazer De tudo Qual foi a pergunta dele? Para Jonas Qual foi a pergunta dele? Qual é a pergunta de Deus De que o Senhor falou? No Salmo 139 Começa uma declaração Do salmista Que arrebenta Ele sabendo Quem ele é Mas lembra Em Gênesis 4 Quando Deus Chega Para Caim Pergunta Por que você está Com raiva do seu irmão? Se você não proceder bem Não vai dar certo Para você? Quando Deus Faz a pergunta É porque ele já tem A resposta O que se Caim Parasse para pensar Por que eu estou Com raiva dele? Ele não me bateu Não me xingou Ele só fez o certo Eu estou com ciúme Com inveja dele Eu vou parar Com essa bobeira Ele não seria O primeiro Homicida da terra Se ele parasse Para fazer a pergunta Que Deus faz Deus hoje está trazendo Uma pergunta para nós De onde vens? Para onde vais? Onde é que você está? Você está me servindo? Você está fazendo O que eu quero? Você está cumprindo Aquilo que eu Determinei para que você esteja? Você está no caminho Profético A profecia Você está pisando Nela todo dia E declarando Essa profecia Ou você acabou E saiu fora E já não quer mais Viver isso E você agora Quer viver a sua vida? O que é que você Tem vivido? Deus está te perguntando De onde vens? Para onde vais? Sabe de uma coisa? Abre lá o Salmo 139 por favor Quem pode abrir? Abre lá Alguns Responderam Bem timidamente Abre lá por favor Olha o salmista Declarando Quem Deus é E o reconhecimento Ele diz Senhor Tu me sondas E me conheces Sabes quando me assento E quando me levanto De longe Penetras os meus pensamentos Ele diz Ainda a palavra Não me chegou A língua E tu Senhor Já a conheces Toda Tu me cercas Por de trás E por diante Sobre mim Põe a tua mão Tal conhecimento É maravilhoso Demais Para mim Sobre modo elevado E não posso atingir Para onde me Azentarei do teu espírito Para onde fugirei Da tua face Agar estava fugindo E Deus falou Você não foge De mim Porque você é minha Deixa eu te dizer Pode tentar O tanto que você quiser Se você recebeu Jesus Na sua vida Você não vai conseguir Fugir dele Ele vai te trazer Para o lugar da vitória Ele vai te conduzir Para a bênção Ele vai te levar Porque a palavra dele Vai te conduzir Ah Mas eu não estou pronto Para escutar Você está aqui meu irmão Porque é Deus que te trouxe E é Deus que vai te levar Em todos os lugares Para você escutar Sempre a palavra dele Você vai se converter Tem um poder Na palavra dele Quem pode dizer amém? Aí ele diz o que? Se subo ao céu Lá está-se Se faço a minha cama No mais profundo abismo Lá está-se também Versículo 9 139 9 Se tomo as asas da alvorada E me detenho Nos confins dos mares Ainda lá Me haverá de guiar A tua mão E a tua destra Me susterá Agora no versículo 13 Pois tu Formaste o meu interior Tu me teceste No seio De minha mãe Ninguém tem Ninguém tem poder De criar gente De fazer outra pessoa A gente vai lá E Aleluia E daí vai ver Dali um mês Está grávida O que você fez? Pôs a sementinha Perto do óvulo Só isso Você não sabe Se vai dar certo Se não vai dar O que aconteceu Você só sabe Que você ficou Com a carinha alegre Aleluia Foi bom demais Aleluia Aí vem Deus E fala assim Eu vou Agraciar esse ventre E vou tecer Um adorador Nesse ventre Oh meu Deus Senhor Senhor Tu me formaste No interior O meu interior E teceste No seio da minha mãe Graças te dou Visto que sobre Modo assombrosamente Maravilhoso Me formaste As tuas obras São admiráveis A minha alma O sabe muito bem Os meus ossos Não te foram encobertos Quando no oculto Fui formado E entretecido Tecido Das profundezas da terra Os teus olhos Me viram A substância ainda informe E no teu livro escrito Todos os meus dias Cada um deles escrito E determinado Quando nenhum deles Havia ainda 2022 já estava Na agenda De Deus Para você Gerlani Antes de você nascer Você já estava aqui Por Deus Sentada neste lugar Ouvindo essa palavra E entrando no novo tempo Profético Sobre a sua vida Este ano Será um ano Imemorável Cheio da graça Do Senhor Deus já te conhecia E sabia que você ia entrar Em 2022 Antes de você nascer Não tem nem um dia Na terra Ele estava te formando E falando Vai ser um ano Tremendo Sabe o que é isso Se você Entende As perguntas De Deus Retóricas Para Jó 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 fez 35 Perguntas Para Deus Com muita Muita dor Com amargura De espírito Amargura de alma Com dor Ele estava Ele Os dez filhos Enterrados A esposa Parecia uma Caninana Uma jararaca Linguinha bipartida Falando para ele Maldiçoa seu Deus E morre Fim da égua Ele já não aguentava mais Ele já estava E ele começou a fazer Ele fez 35 Perguntas Para Deus Aí Deus vem e fala É você quer saber O que é dar o bom Porque a gente é muito bom Porque falaram para a gente Que se a gente determinar Vai acontecer Vai determinar Que acontece E determina Que acontece Mas o que mais Deus Quer de nós É que a gente vença O pecado Porque se você Não vencer o pecado Você não vai conseguir Determinar nada Na sua vida Porque Deus Não vai andar com você Mas preste atenção Lá em Jó Jó está lá E ele diz Senhor Onde é que o senhor estava? Por que o senhor me fez Nascer nessa cidade? Por que o senhor me fez Nascer nessa terra? Por que o senhor me trouxe? Deus falou É? E fez 70 Perguntas retóricas Onde é que você estava Jó? Quando eu formei a terra? Jó Então E Deus começa A falar para ele Perguntas retóricas São perguntas Que não tem resposta Que a gente não consegue Quando Deus fez essas perguntas Para Jó Jó entra num nível De entendimento Que ele fala Epa, 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 epa Eu estou numa prova E os amigos vieram falar Você que está errado Você é ruim E Jó falava assim Eu sei em quem tenho crido Eu estou crendo nele Deixa eu te dizer Nesse ano Começa a dizer Eu sei em quem tenho crido Pega essa frase Para esse ano Eu sei em quem tenho crido Você pode dizer comigo? Um, dois, três Eu sei em quem tenho crido Só os homens Eu sei em quem tenho crido Tem gente que não sabe Tem gente que não sabe Se é homem Ou se é mulher Mas diz que eu vou para o céu Vai não Se não soubesse Não vai não O que é que a gente Precisa entender aqui Quando o Jó Entrou nesse meio Ele entendeu algo Tão grande De metas E alvos Para que que eu estou aqui? Eu estou nessa terra Sempre Para abençoar Outros Ele disse então Eu sou abençoador Pegando caquinho de telha E rapando as feridas Coçando as feridas Arrancando pulso E a mulher Que nojo desse esposo A Bíblia fala Que começou a chegar Os amigos de Jó E ele cheio de pereba Porque Deus falou para os amigos Vocês querem ser abençoados Vai lá conversar com ele E pedir a benção dele Porque ele é Meu filho Você não precisa se justificar em nada Tudo que você tiver E aonde você tiver Deus quem te justifica Se você tiver nele A benção vai te alcançar Fica ligado Você pode passar para o pereba Mas fica ligado Sabe o que estava acontecendo? Ele estava lá Os amigos chegaram E ainda levando Ofertas Presentes E ouvindo ofertar Dizendo me abençoa Me abençoa Me abençoa E foi reunindo Os amigos de Jó Reunindo Na frente do perebento Ele ainda estava Todo cheio De chagas E a Bíblia diz Que enquanto Jó Começou a abençoar Os seus amigos O Senhor O restaurou Oh meu Deus Deixa eu te falar Deixa eu te falar Enquanto você entender Que a sua meta É abençoar pessoas Nesse ano Quando você começar A abençoar um Quando você começar A abençoar o outro Vai começar a ver Milagres na sua casa Milagres na sua casa Milagres na sua casa Milagres na sua casa Porque a glória de Deus virá Entenda isso Você foi feito Para abençoar pessoas Nós precisamos Entender isso Mas o que nós Precisamos entender primeiro Se nós não soubermos Quem nós somos Como é que eu vou Abençoar o outro Se eu não sei nem Quem eu sou A minha identidade Precisa ser formatada Na palavra de Cristo Para eu saber Que embora Haja perebas Que precisam ser curadas Por milagre Só acontecerão Se eu estiver em movimento Deixa eu te dizer uma coisa Toda bênção Só acontece em movimento Diga isso comigo Toda bênção Só acontece Em movimento Enquanto você faz Para Deus A bênção vem Te alcança A bênção vem Te alcança A bênção vem Te alcança Não fique parado Todas as pessoas Que estão paradas Elas estão Na sua própria vontade Porque Deus Não faz Pessoas Que não estejam Em movimento Deus Não age Em pessoas Que começam A agir Antes Da sua palavra Quando Deus fala Você começa a agir O milagre vem Mas tem que haver Uma ação sua Então diga assim Eu corro Não sem metas Porque se você pode Olhar isso aqui Abre a sua Bíblia Por favor Em 2 Samuel Epa Vamos lá juntos 2 Samuel 2 18 Diz assim Ó Teve um que gritou ali Mas estava no No último grau Uh 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 Então não grita Irmão Se você não for fazer O trem bem feito Fica quieto Se for fazer Faz Faz de jeito Yahoo Frita irmão É isso aí Seja homem E mulher Seja mulher Vamos lá Ô irmão Mas que o senhor Te ouça Viu Uh Uh O que está escrito Aí no 18 Estavam ali Os 3 filhos De Zeruia Joabe Abissaí E Azael Eu já li esse texto Algumas vezes Mas eu não Crianço de ler Porque eu quero Que você entenda Esse contexto agora Ele diz assim Azael era ligeiro de pés Como gazela selvagem Fala comigo Movimento Diga movimento Fala O cara corria muito Ele era o Usain Bolt Da época Corria demais Como gazela selvagem Que corre a 60 por hora No homem normal Corre a 20 Como gazela selvagem Esse cara Era um superman Olha só Aí Azael Perseguiu a Abner E na sua perseguição Não se desviou Nem para a direita Nem para a esquerda Então olhou a Abner Para trás E perguntou És tu a Azael? Ele respondeu Eu mesmo E olha E olhando para trás Ei É você que é o Azael? Sou eu mesmo A Bíblia diz Que Abner Estava em carros De cavalos E ele estava Ei Você que é o Abner? Sou eu mesmo A pé Então ele disse Desvia-te Para a direita Ou para a esquerda Lança a mão De um dos moços E toma-lhe a armadura Porém Azael Não quis apartar-se dele Não, não Vou sair daqui não Eu vou te pegar Aí ele diz Então Abner Tornou a dizer Desvia-te De trás de mim Porque eu Hei de te ferir De dar contigo em terra Por que eu Hei de ferir De dar contigo em terra? E como me avistaria O rosto do teu irmão Joab Com o teu irmão? Porém recusando Se ele desviasse Abner o feriu No abdômen Com a extremidade Inferior da lança E lhe saiu Por detrás Azael caiu E morreu no mesmo lugar Todos quantos Chegavam no lugar Em que Azael Caíra e morrera Paravam Peraí Pra que o dom De correr tanto Se o senhor Não sabe usar Pra que Você correr Se você não sabe Pra onde você está indo Eu lembro do cara Que queria namorar Menina Apaixonado Apaixonado Pela menina Morava na roça Arrumou um jeito De encontrar com a menina O sonho dele Era encontrar com a menina Ele encontrou Encontrou Isso é meu pai Que escolheu Pra ela Tu conhece capivara Bicho do focinho Feito Alívio Irmão Se você está Tem Você tem vontade Tem desejo De fazer alguma coisa Mas você não sabe O que fazer Vai se preparar Deus está te chamando Qual é o seu chamado Vai estudar Vai crescer Em conhecimento Vai saber O que você está fazendo Anda de qualquer jeito Alguém está recebendo Essa palavra Quem está recebendo Essa palavra Hoje Não ande Como quem anda Sem meta Se eu preciso Fazer isso Para Deus Eu vou me Especializar Em fazer isso Para Deus Eu lembro Que eu cheguei Na igreja Numa igreja grande Lá em Sinop E quando eu fiz O apelo Vieram quase 100 pessoas À frente Eu não sei o número Vou pôr aqui 100 pessoas Se for 50 Deu metade Ele parou Depois do culto Chegou E falou assim Mas é demais Falei O que foi O seis Faz apelo Lota de jeito Se eu fizer Não vem cinco Eu olhei para ele A igreja é grande Eu falei Você está brincando Comigo Ele falou Não É porque eu sou mestre Eu não sou evangelista Ele sabia O lugar dele Ele sabia Que naquele Metier Ele põe Eu tenho outro Aqui na igreja Que é evangelista Eu ponho ele Para fazer apelo Deixa eu te dizer Aprenda Se o seu ministério É aquele Não queira Se aventurar Em coisa Que você não sabe Não irmão Vai fazer O que Deus Te mandou fazer Quem pode dizer amém Agora está um tal De título Tem que ser pastor Senão não vou trabalhar Olha Todo mundo lá Sendo honrado E eu desonrado Não existe título Maior e melhor Do que filho De Deus Eu sou filho De Deus Aonde eu entrar Eu tenho a herança Do rei Mas que conversa fiada Cumprir as metas Acabou Acabou irmão Se for homem Então Tudo Aleluia Tudo deitado Aleluia Ora Ora O Espírito Santo Está ali Ele vai te lembrar De tudo Que você precisa Lembrar Senhor Eu estou querendo Fazer uma fézinha Que não seja no altar Eu estou fazendo uma fé Andar com fé Eu vou Que a fé Não costuma falhar Eu vou fazer uma fé Na loteria Que o Senhor Me abençoe Tomar banho Na soda Pessoas querendo Fazer coisas Por si Diga comigo Eu preciso Andar Na direção De Deus Se não Eu vou correr 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 E morrer Aonde Quem passar Vai falar Correu tanto Morreu Não aconteceu nada Não teve resultado Você quer Que a sua vida Seja Um legado Deixe um legado Para aqueles Que passarem Olharem E falarem Aqui viveu Um filho De Deus honrado Um vaso De honra Quem está disposto A viver assim Diga a glória Deus Então Diante disso Eu quero fazer Uma pergunta Para você O que é Um faixa Preta O que é Marcia Um faixa Preta É um faixa Branca Que não Desistiu Começou Lá na faixa Branca Mas não Parou O negócio É que a gente Quer chegar Onde o outro Chegou Sem passar Pelo caminho Que ele Passou Um dia Eu estou Aqui na frente E o irmão Vem entregar Uma primícia E ele chegou Porque ele Era de uma igreja Que cumprimenta Com o Pai do Senhor E veio para cá Você sabe qual é Tem várias Que cumprimentam Então eu não vou nem te contar Que era a Assembleia de Deus Ele chegou E aí chegou E falou Pai do Senhor Com aquela voz Impostada Até para orar Falar Excelentíssimo Deus Todo poderoso Gente Calma Pensa Deus Se a oração É conversa com Deus Deus falando Esse cara é doido Esse cara é doidinho Excelentíssimo Você fala Senhor Aí ele fala Beleza Pai Quando oraram Se chamaram de Pai Ele chegou aqui Na minha frente Foi entregar A primícia Eu quero fazer um pedido Eu quero fazer um pedido Para ser avaliado Eu falei Então faça Porque você tem que responder Irmão Na mesma Na iguala Falou Ali você está no nível Eu faço a pergunta Ele falou Eu quero ter a mesma unção Que está na sua vida Eu falei Ore E trabalhe E lute Como eu lutei Aleluia Receba Ai irmão É facinho Demais Não é Eu quero ter Dessa mesma unção Dessa mesma conquista Dessa mesma vitória Anda pelo mesmo caminho Frita os ovos Que eu fritei Come os Os miojos Miojos Não os quinojos Que eu comi A gente já chamava De quinojo Porque eu olhava Para o macarrãozinho Ele já vinha para a gente Assim Me come Você fala Não Eu não queria mais Aquele trem Não era acepção De macarrão Era que já não dava mais Não cabia mais No estambo Quem está entendendo Diga amém Fala assim Eu faço uma pergunta Para você O que é um Bacharel em direito Diga um calouro Que não desistiu E o que é um abençoado O que é um abençoado É aquele que recebeu Uma promessa de Deus E perseguiu Aquela promessa Eu vou falar de novo A bênção está sobre A sua vida Tem um são de Deus Na sua direção Ah Não sei se você está entendendo Persiga a palavra profética E seja um reprodutor dela Vamos lá de novo Diga comigo Eu tenho que perseguir A profecia E reproduzi-la Na minha vida O que quer dizer isso? A Bíblia diz Nos últimos dias Meu espírito Vai tomar Toda a carne Vossos filhos E vossas filhas Profetizarão Sabe o que ele está dizendo? Antigamente era um profeta Para a nação E aí a nação Recebia aquela profecia E ficava esperando Invernada Ele falou Agora tem o profeta Tem o apóstolo Que vai falar E vai liberar a palavra E você na mesma hora Pega essa palavra E começa a declarar Essa palavra E profetizar Vai profetizando Todos os dias Qual que é a frase Que eu falei para você? Não se esqueça Só uma lembrou Tem gente lá atrás Que não escutou Já não lembra Aí atrás Então vou fazer essa Diga comigo Eu sei Em quem tenho crido Eu tenho que saber Onde a minha fé Foi depositada Dos últimos dias Eu vou formar Não só um profeta Mas é uma geração profética Vamos lá de novo Geração profética Eu vou falar de novo Geração profética É todo mundo Todo aquele que crer Será salvo Crie Por isso Falei Olha só Se eu não entender Que eu preciso ter alvos E esses alvos Precisam passar Pela santificação Santidade ao Senhor E a santificação Sem a qual Ninguém verá Deus Quem pode dizer amém? Aí eu tenho que fazer o quê? Colocar os meus alvos De santidade Aonde? Nos meus relacionamentos Então diga comigo Eu preciso Colocar minhas metas E os meus alvos De santidade Nos meus relacionamentos Primeiro relacionamento O meu relacionamento Com Deus Porque se eu não tivesse relacionamento Eu não tenho relacionamento Bom com ninguém E o meu relacionamento Com Deus Jesus me ensinou Como ter Quando você for falar com Ele Chama Ele de Pai Eu quero que a partir de hoje Você comece a oração Sempre dizendo Pai Eu vou também me educar Porque a gente sempre fala Senhor Deus Nosso Pai Mas Ele diz Quando você for lá Diga assim Pai nosso Que estás nos céus Porque a sequência ali É o reconhecimento Da paternidade de Deus Onde nenhum Deus Outro Chama os seus súditos Os seus servos De filhos Mas o único Que chama aqueles Que o servem De filhos É o Deus Todo-Poderoso Criador dos céus E da terra O nosso Deus Que nos ama E esse amor Ano do amor Vai ser despejado Sobre nós Quando nós Soubermos O caminho Para chegar nele E aí Jesus falou Os discípulos Sabiam orar Gente Os discípulos Eram criados Naquele meio Eles tinham Todas as orações Todas as orações Que Moisés fez A oração Que Davi fez A oração Que Isaías fez Eles conheciam Os profetas Eles conheciam Todos Mas eles olharam Para Jesus E falaram Ensina-nos A orar Porque a sua oração Tem resultado Tudo que a gente quer É algo que dê resultado Sim ou não? Quem aqui quer plantar E não quer colher? Não tem jeito Toda plantação Que eu faço É visando Uma colheita Agora Quando eu entendo Que Deus Me chama Para estar Com relacionamento Com Ele Ele diz Eu não quero ser Agora só Seu Seu senhor Eu quero ser Seu amigo Busque um relacionamento De amor Com Deus Que desenvolva Uma amizade Entre você Em Ele Seja amigo Do Espírito Santo Espírito Santo Meu melhor Amigo Conselheiro Conselheiro Eterno Para sempre O será Espírito Santo Meu melhor Amigo Para sempre Para sempre O será É muito bom Ter amizade Com o Espírito Santo Ele vai te contar Coisas Que só Ele Sabe A seu respeito Ele vai te levar A conhecer Os mistérios Que você não conhece E não consegue ver No seu futuro Mas Ele Mas Ele vai abrir Os seus olhos E vai te mostrar A glória Do Pai Tenha comunhão Com o Espírito Santo Quem pode dizer glória a Deus Quem pode dizer glória a Deus Segundo Eu preciso me relacionar Comigo mesmo Eu preciso fazer perguntas Para mim Todos os dias Onde é que eu estou O que eu estou fazendo Qual tem sido O meu comportamento Se eu não tiver um bom relacionamento Com a minha própria alma A minha alma será destruída Eu preciso ter relacionamento Comigo mesmo Eu preciso saber Onde eu estou Por que eu estou tomando Essas decisões Eu tenho Que dialogar Comigo mesmo Eu tenho que me fazer Perguntas Elas vão me livrar Do inferno Elas vão me livrar A minha alma Do inferno Quando eu começar A fazer perguntas E dizer Por que eu estou fazendo isso Eu não vou fazer E tomar decisão Não vou fazer Porque aqui o rei Manda em mim E eu mando na minha alma E agora alma Para de pensar besteira Mande na sua alma Foi assim que o salmista No salmo 103 falou Bendiz-lhe a minha alma Ao Senhor E tudo que há em mim Bendiga o seu santo nome Bendiz-lhe a minha alma Ao Senhor E não te esqueças De nenhum só Dos seus benefícios Alma Para de pensar besteira É Ele quem te livra da morte É Ele quem te traz vida Calma Lembra do seu Deus Ah meu Deus Saiba se relacionar Com você mesmo Porque quem não se ama Não consegue amar os outros A Bíblia diz Ama o teu próximo Como você se ama Como a ti mesmo Se você não souber Quem você é Quais são as promessas De Deus Relacionamento seu Com Deus E com o Espírito Santo E você não tiver Consciência da sua vida Você não vai conseguir Se relacionar bem Com ninguém Então Na minha alma No meu Espírito Eu me relaciono Com Deus Na minha alma Eu me relaciono Comigo mesmo E no meu corpo Eu me relaciono Com as outras pessoas A tricotomia do meu ser Onde as mentes estão tão poluídas Onde as verdades São distorcidas Onde os sentimentos São confundidos Que venha o favor de Deus Na nossa direção Colocando em nós Todas as coisas Dos seus devidos lugares Este é o ano do amor O ano da manifestação Da presença de Deus Na sua vida Onde todos verão Que é chamado Pelo nome do Senhor E de ti terão temor Aonde você passar A bênção do Senhor Vai passar com você A glória do Senhor Vai se manifestar E o anjo do Senhor Se acampa Ao redor daqueles Que o temem E os livra Vai haver livramento De Deus Aleluia Para eu ser completo Eu preciso me relacionar Com Deus Comigo mesmo E com as outras pessoas Em níveis específicos De relacionamento Eu tenho que ter Relacionamento paterno Restituído Eu tenho que ter Relacionamento materno Restituído Estava conversando Com uma pessoa Hoje Ontem Estava falando Muito difícil O meu relacionamento Com a minha mãe Porque tudo que acontecia Lá em casa Eu era o bode Expeatório Eu apanhava Eu estava tomando Banho Ela batia na porta E falava Não vou te bater não Abre aqui Que eu preciso entrar Aí dentro Quando ele abria Ela ia e batia nele Você sabe Você sabe o que é isso Mas você tem que saber Que Deus Já conhecia Isso E esses dias Já estavam contados Na agenda de Deus Que ia acontecer Na sua vida Para você ter Uma experiência Com ele E se você Restituir O seu relacionamento Maternal O seu relacionamento Com a sua mãe Relacionamento materno O Senhor Vai restaurar A sua vida E colocar você Num nível De mestre Você vai ensinar As pessoas Aquilo que você Já viveu E já venceu Deus está te trazendo Isso hoje Entenda uma coisa Fique em pé Por favor Quem pode Eu quero só Trazer um final Aqui Para que você Entenda O Espírito do Senhor Levou o profeta A um vale De ossos secos Nós cantamos aqui Sobre ossos secos Tem uma música Dessa aí Põe ela aí de novo Vamos cantá-la Por favor Olha aqui Levou-me A um vale De ossos secos Sequíssimos Diga comigo Vale de ossos Fala comigo Só tinha Esqueletos Aí ele falou Dá uma ordem A esses ossos Para eles reviverem Ele deu uma ordem A uns ossos Os ossos Se tornaram Cadáveres Diga comigo Ossos Se tornando Cadáveres Quando esses cadáveres Estavam lá Ele falou Agora Chama o Espírito E diz Vento que vem Dos quatro cantos Sopra Sobre esses cadáveres Eu me arrisco A trazer pra você Algo que você Precisa entender Aceitar Jesus É o primeiro passo Mas não pode ficar Por aí não Deus nunca falou Para fazermos Evangelicos E nem crentes Ele disse Para fazermos Discípulos Vai começar Um tempo De discipulado Aqui Recomeçar Um tempo De discipulado Aqui Deus me falou Hoje De uma forma Tão forte Todos os discípulos Que você fez Muitos se perderam Muitos andaram Mas muitos Estão aqui Vivendo o Evangelho Vivendo a graça E eles vão ser Acrescentados Pelo discipulado Por quê? Porque Deus não falou Para fazer crente Só evangélico Falou para fazer discípulo É uma nova etapa É uma etapa De obediência É uma etapa De reconhecimento É uma etapa De vencer O meu próprio eu Para fazer aquilo Que Deus está mandando Eu fazer Isso é discipulado E aí quando ele diz Esses difuntos Já se formaram Mas agora Sopra Sobre eles Espírito Quando o Espírito Toma E vem um batismo Do Espírito Se torna Um exército Poderoso Que não tem Ninguém Que vai vencer Esse exército Que foi Ressuscitado Pelo poder Do Espírito Santo Eu quero te dizer Que nós estávamos mortos Nossos pecados Nossos delitos E o Senhor Nos alcançou E soprou Sobre nós E agora Ele quer que nós Sejamos forjados Como um grande exército Um exército Que não se atrapalha Nas suas fileiras Que sabe Cumprir as suas metas E tem os seus alvos E como flecha polida Alcança o seu alvo E não retrocede Na sua batalha Quem crê Quem crê nessa palavra Levante a sua mão E diga Senhor Eis-me aqui Eu quero cumprir O meu chamado Fazendo o que o Senhor quer O Senhor é o Rei O Senhor é o meu dono O Senhor é quem manda Do Senhor é o governo Você pode dizer isso? Do Senhor é o governo Eu me entrego É vida de Deus Sobre mim Quem pode dizer amém? Amém.